Atlético e Montes Claros no Mineirão, Marcos Adriano cobra a falta da esquerda, a zaga bobeia e Evair confere, Atlético 1 a 0. Gilson lança, Sandro, Márcio Santos falha e o atacante toca na saída de Itafarel, 1 a 1. Agora Evair passa para Leandro que marca um belo gol, Atlético líder 2, Montes Claros 1.